Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê, né, ou as diferenças entre um curso online e um curso presencial. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente está me pedindo aula presencial e agora, nesse momento, eu não tenho nada programado daqui um pouquinho, aí, uns seis meses, um ano, eu estou com a ideia de fazer um curso presencial, tá? Mas, por que desse vídeo agora? Justamente para a gente discutir um pouquinho quais as vantagens e desvantagens, né, do curso online. O que acontece? Eu estudo arte, assim, há, deixa eu ver, 40 anos, sem querer, perder da minha, a minha idade, até um pouco mais, né, porque desde pequenininha, minha mãe me levava nas aulas de desenho e de pintura. E o mundo mudou muito com a internet, enfim, essa tecnologia super avançada que a gente está vivendo nos dias de hoje. É possível você fazer uma vídeo aula de qualidade acessível à maioria das pessoas, né? Todo mundo hoje tem um celular, você pode assistir uma aula até pelo celular, pelo smartphone, enfim, tendo internet e um smartphone já são os requisitos para você poder fazer um curso online, assistir um curso online de qualidade. Mas, o que que acontece? O que que, no começo, eu vou ser muito sincera, porque eu falava assim, meu, mas como será, né? A aula presencial, você tá lá, eu mesma preferia aula presencial do que uma aula online. Porque você tá lá, você conversa com o professor, você esclarece dúvida, você, enfim, tá lá, né? Tá perto, tá se relacionando e tal. E, tirando as dúvidas. E daí, depois, a minha cabeça foi mudando. Foi mudando completamente nesse, no sentido de que, quando você tá lá fazendo um curso, que você tá desenhando, pintando, o que seja, você tem lá uma determinada dúvida. E aí, você esclarece com o seu professor ou com o artista do workshop, enfim, você esclarece aquela dúvida. E aí, você volta pra casa. Muitas vezes, você vai fazer isso só lá na sua casa, na hora que você chega. E, no momento que você começa a praticar, as dúvidas começam a surgir, mais dúvidas ainda. Ou, às vezes, você nem lembra o que foi perguntado. Enfim, você ainda, você perde, né? Porque, porque ali, no lugar da prática, a ideia era uma. A hora que você vai fazer lá na sua casa, você ainda não desenvolveu, você ainda não experimentou pra poder, e não tá com o professor do lado pra poder perguntar e tal. Como que isso vai se passar? Você vai experimentar o que o professor te ensinou, você vai experimentar aquela dúvida que você tirou, você vai tentar sanar lá a sua dificuldade. E, nessas outras dúvidas que surgem, que eu falei pra você, você vai ter que aguardar a próxima aula. E, muitas vezes, você vai ter que aguardar a próxima aula presencial. E, muitas vezes, o que que acontece? O professor já tirou essa dúvida. A gente já esclareceu o que que é que o aluno queria saber, né? Isso é super comum. É que o cérebro, ele não registra tudo. E, se registra, ele registra numa condição, depois você parte pra uma outra, que é a experiência. Na hora que você vai experimentar, você já tá numa razão diferente daquela só de escutar, ouvir, né? Então, o que que acontece quando você tem uma aula online, né? Então, esse é um caso. Você tá lá na escola, vou repetir. Você tá lá na escola, fazendo seu trabalho, você tira uma dúvida, você volta pra casa, você vai trabalhar, né? Porque tudo depende do seu empenho, do seu estudo, do como você se dedica, vai depender a sua evolução. E aí, o que que acontece? Você vai voltar, nesse caso, você vai voltar pra casa e vai tentar colocar na prática aquilo que foi ensinado. Muitas vezes, você não lembra direito, muitas vezes surgem novas dúvidas, enfim. Aí, você aguarda. Na próxima aula, você vai, tira a dúvida com o professor e, ok, né? Mas isso demanda tempo, isso demanda presença, né? Então, o que que acontece? Num curso online, a coisa não é bem assim. Você consegue experimentar, vivenciar em tempo real. Por quê? Porque a aula tá gravada. Então, você vai lá, você faz o seu trabalho, você... Por isso que eu acredito muito nesse método que eu ensino. Porque eu mostro, eu demonstro pra pessoa como fazer, né? Aí, esse sol tá me incomodando. Um segundo que eu vou baixar aqui um pouquinho. Beleza, pessoal, desculpa. Mas tava um sol aqui e atrapalha. Enfim, o que eu tava retomando, né? O curso online, o que que acontece? Você ganha muito tempo. Primeiro, o que você vai fazer no momento que você puder, né? Não tem aquele negócio de faltar aula, repor a aula. Enfim, você mesmo se impõe uma disciplina. Vou fazer em tal horário e aquilo lá vai ser sagrado pra você. E o que que vai acontecer com as suas dúvidas? As suas dúvidas, primeiro, que a gente tem... Eu, no meu curso e muitos colegas, dão um suporte sensacional, tá? Por quê? Às vezes, é até melhor que na escola. Porque a gente tem mais tempo pra responder. Você não precisa ficar naquela ansiedade, né? Ai, ah, o fulano tá tirando a dúvida. Puxa, quando é minha vez? Não. A sua vez tá lá, é garantido. Basta você ou mandar um e-mail ou por WhatsApp. Enfim, cada professor tem seu método, cada curso é um jeito. Mas, o que que eu quero, assim, falar essencialmente é que, assim, na hora que a gente trabalha, na hora que você tava na aula online, né? Na videoaula e você faz o seu trabalho, essa experiência, ela muda seu estado de ser. Ela muda o seu cérebro, ela muda a sua razão. Ela muda você. Você tá aprendendo uma coisa nova. Você tá tendo uma inspiração diferente. Então, você está praticando, experienciando... Experien... Experenciando... Nossa, não sai a palavra. Experienciando essa... Essa aula nova, esse conhecimento novo que você tá adquirindo. E aí, se você tem dúvida, o professor vai te esclarecer. E o que que vai acontecer? Você vai poder rever a aula. Muitas vezes, a dúvida já tá explicada na própria aula, já tem a explicação. Então, você vai poder rever, você vai poder refazer o exercício. E, pessoal, eu acredito muito, muito mesmo na repetição. Porque eu acho que na repetição, na hora que você repete, né, você acaba apreendendo mais o conhecimento. O conhecimento, ele entra dentro de você de uma forma que imprime, né? A impressão fica uma coisa gravada na hora que você ouve, faz, experimenta e aprende aquilo. Então, é um processo, assim, que eu acredito muito, muito mesmo na repetição. Então, de forma prática, na vida, a gente tem muito a que aprender com essa coisa da repetição. Muitas vezes, a gente não tem paciência, o ser humano não tem paciência, né? Pra um aprendizado que exige treino. Mas, se você for olhar nas pessoas que têm sucesso naquilo que elas fazem, pode ter certeza, tem muito fracasso atrás. E o fracasso, entre aspas, porque esse fracasso são as tentativas, né? São as várias repetições pra você absorver aquele conhecimento e poder aplicar da forma como você quiser, com liberdade, com imaginação, com criatividade. Então, às vezes, a pessoa acha que o processo de criatividade não dá pra, não é compatível com o processo de repetição, de você tá, né, copiando o que o professor tá fazendo. Nada disso. Esse processo de repetição vai te fazer dominar as técnicas pra, então, você poder dar asas à sua imaginação e à sua criatividade. Tá? Então, eu espero ter esclarecido, pelo menos um pouco, essa história do porquê um curso online, porquê um curso presencial. E deixe as suas dúvidas, seus comentários, quem tiver comentário legal, se não tiver também tudo bem. E a gente vai continuar postando aqui, deixe a sua sugestão das dúvidas, do que você gostaria que eu falasse, comentasse com vocês sobre pintura, arte, pintura em aquarela e tudo mais, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.